Olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e usar o aplicativo Uber 99 no celular primeira coisa vamos acessar Apple Store já vou explicar como que funciona para que que serve esse aplicativo então aqui no campo de busca você vai digitar 99 ou você pode colocar ali Uber 99 já vai aparecer para vocês ele é este aplicativo aqui para você fazer a instalação no seu celular você vai clicar em obter ou nessa nuvenzinha com a setinha para baixo lembrando também pessoal que esse aplicativo ele está disponível para Android e também iOS então se você tiver usando Android aí você vai conseguir fazer a instalação igual a gente está fazendo aqui esse aplicativo ele tem uma classificação hoje de 4.8 e como que funciona para que que serve o aplicativo da 99 tá basicamente o aplicativo da 99 ele oferece o serviço aí de táxi tá ou seja você pode baixar o aplicativo e aí se você precisa fazer uma viagem para um determinado lugar na sua cidade você pode fazer isso através do aplicativo da 99 tá ou seja você vai criar o seu cadastro e criar sua conta vai configurar o seu cartão ou você pode pagar também em dinheiro para o motorista e quando você é você vai chamar o Uber vai até a sua casa quando ele chegar na sua casa você vai entrar no carro e a partir daí você vai até o seu destino final tá lembrando que tudo isso é configurado dentro do aplicativo eu vou mostrar para vocês então se a gente descer aqui mais para baixo vamos ter uma pré visualização então aqui por exemplo ele pergunta para onde vamos você vai marcar o seu local de destino e o seu local de origem que a sua casa por exemplo tá e aqui você vai colocar o local de destino por exemplo seu trabalho você quer ir de Uber você pode fazer esse processo é bem tranquilo tá e aí tem todas as medidas de segurança no pelo aplicativo você também tem aqui o 99 pay que eu vou explicar para vocês depois descendo aqui mais para baixo vamos ter algumas informações aqui ó tamanho categoria e compatibilidade desse app é um aplicativo que vai ocupar 235 mega então vocês podem baixar de forma tranquila do download do aplicativo concluído o aplicativo fica disponível para gente aqui na área de trabalho então como vocês podem ver o aplicativo ele tá aqui já disponível eu vou estar acessando o aplicativo clicando em cima dele o próximo passo é você criar sua conta aqui eu vou permitir o acesso vou concordar aqui também você vai clicar em próximo vou permitir durante o uso acesso à localização e aqui pessoal é a etapa de cadastro tá aqui eu vou pular essa etapa porque esse processo é bem tranquilo então acredito que vocês vão conseguir fazer eu vou explicar aqui para vocês como vai funcionar você pode entrar através da sua conta do Google aqui embaixo clicando nesse ícone zinho embaixo aí do Google ou através da conta da Apple aqui também tá você pode preencher o seu número de telefone aqui para seguir com o seu login preencher ali o número do telefone o próximo passo é colocar a senha tá lembrando que essas informações pessoal elas vão ser preenchida por vocês na etapa de cadastro igual expliquei ali quando você clicar na opção do Google você vai fazer o seu cadastro vai preencher as informações tá bom aqui eu vou estar digitando a senha para a gente ter acesso aí ao aplicativo pessoal acabei de fazer o login dentro do aplicativo e aqui dentro do app ele já está instalado o próximo passo é você fazer a solicitação ou pedir o Uber aí no seu celular se você olhar aqui na área de trabalho né igual eu falei o aplicativo já fica aqui disponível para vocês e aí basta você tá usando o aplicativo lembrando que tem outros vídeos aqui no canal que eu explico todo o restante do processo de configuração do aplicativo mas basicamente esse aqui é o processo para você baixar e você tá fazendo as suas primeiras corridas aí dentro do aplicativo também vou deixar um código de desconto aí para vocês ó você pode tá usando esse cupom caso vocês queiram então por exemplo aqui ó eu vou deixar aqui convidar amigos você pode usar esse código aqui de desconto aí caso vocês queiram tá tá disponível na descrição do vídeo espero que o vídeo tem ajudado tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo